E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um pouco diferente aqui, né? Porque esse é um vídeo de agradecimento rumo a 100k de visualizações, né? Vai ser meu primeiro vídeo com 100 mil visualizações. Eu tinha outros que estavam perto, mas não conseguiu fazer um feito histórico quanto esse, né? E aí, não é só no YouTube não. Alguns dias atrás um vídeo meu lá no TikTok viralizou também. Pegou 100k de visualizações. Obviamente não tem a mesma proporção do YouTube. Eu vou explicar algumas coisas aqui pra vocês entenderem melhor. Mas de antemão eu quero agradecer a todo mundo aí que acessou o vídeo, deu like, comentou, compartilhou. Enfim, sem vocês não seria nada, né? Então assim, a união faz a força e esse ditado serve pra vida toda, velho. É sensacional. Então, velho, vamos começar a demonstrar algumas coisas aqui no PC pra vocês entenderem melhor. Esse vídeo aqui do Cuphead eu postei logo pouco tempo depois que ele foi lançado, né? Lá em 2017. Ou seja, tem mais de 4 anos que esse vídeo foi lançado, que o Cuphead foi lançado, né? Vai fazer 5 anos em outubro, mas ainda faltam muitos meses. Então vamos botar como se fosse 4 anos. E aí, do nada, esse vídeo deu um boom, né? Meio que, vamos usar o termo mais conhecido, viralizou, né? Não sei por qual motivo, se algum famoso voltou a jogar, ou se foi alguma treta, não sei o que foi. Mas algo aconteceu, né? Pra depois refletir em mim e consecutivamente nesse vídeo, né? Então, muito louco. É um vídeo, entre aspas, meio que errado, né? Porque o que é que acontece? O Cuphead, ele é pago. Pelo menos na época, era pago, né? E eu lembro que era muito caro. E eu fiz justamente esse vídeo pra poder... Olha, quem não tem condições de comprar o jogo, quis que aquilo, pode baixar aqui pelo Mediafire. É dessa forma, porque eu vi que muita gente, até hoje, inclusive, existe isso. Muita gente coloca os links pra download em encurtadores, né? Encurtadores de link que geram... Deixa eu tirar a notificação aqui do celular. Que geram... Como se fosse anúncio do YouTube, né? Geram receita, geram dinheiro. A proporção que a pessoa vai acessando, né? E é muito chato, porque demora 5 segundos, vai pra outra aba. Nunca é chato de entrar realmente no que você precisa, no que realmente foi dito. Entendeu? E aí eu botei o link direto, super fácil. E aí vamos dar uma conferida aqui nos comentários, né? Aqui, ó. Muita gente tá com erro, né? O meu não abre. Que isso, daquilo, tal. O pessoal também tá com erro de ir direto pra Steam, né? Não funcionar, né? E aí, uns desinstalavam em Steam, mas desinstalar em Steam é muito ruim, né? Porque tá reunido muitos jogos lá. Então é só copiar a pasta do Codex pra... Pra pasta do jogo, né? Tá? E aí uma pessoa disse que resolveu, outras pessoas também confirmaram, né? Eu peguei e coloquei como comentário fixado pra poder ajudar o pessoal. Aí muita gente sofre com bugs, tá? Eu recomendo pesquisar no YouTube, né? Eu sei que tô respondendo o pessoal aqui aos poucos. Baixando no mobile, tomara que dê certo. Ou seja, no mobile pode ser celular, tablet, sei lá, notebook. Muito arriscado. Esse método é pra PC, pelo amor de Deus. Aí eu não consegui mudar o idioma. Parabéns, mano. Lançou o que tá querendo jogar. Graças a você posso conseguir, né? Merecido o meu like. Ó, o cara também tem que abrar o meu xará. Só conseguiu ver o vídeo agora, depois de anos. Ele disse que tava tentando desde o lançamento. Ou seja, quantos anos faz? Pois é. Aí, ó. Baixando pro meu filho de 4 anos. Depois, cara. Funciona. Valeu. Ou seja, a mãe baixando. E tem... Falando nisso, né? Um ponto muito importante. Muita criança mal educada apareceu aqui nos comentários, né? Muita gente sacana também, hein? Botando a senha do... Pra descompactar o arquivo, né? E aí, ou seja, o vídeo é curtinho, pô. E esse trecho da senha fica em um minuto e pouco. Ou seja, a galera já vai no link direto, já baixa. E aí não sabe de nada, entendeu? Não assiste, de fato, o vídeo. Não quer nem ajudar, né? Tipo, tá se beneficiando e não quer fazer algo simples também pra me ajudar também, né? E aí, é triste isso. Se é muita gente colocando a senha nos comentários, eu sempre apago, né? Pra pessoa assistir o vídeo, né? Entender. Porque pode ter informações que estão no vídeo e a pessoa pode passar despercebida. Muita criança mal educada xingando, falando um bocado de coisas aí, ó. Muita, muita, muita gente mesmo escrota, entendeu? Mas os comentários que eu deixo é de dúvidas, é pessoas falando, né? Precisando de ajuda, eu vou lá e respondo. Beleza? E aí, foi isso. Aí, levando isso em consideração. Muita gente tem curiosidade em quem tá começando, quem quer começar no YouTube, quem já tem um canal, né? Quer saber um parâmetro, tal. Vamos acessar aqui o AdSense, né? Pra ver quanto foi a receita e tudo mais. Eu sempre fiz esses vídeos de agradecimento, coisas do tipo, né? No canal aqui, ó. Agradecimento sem subs, mil. Primeiro eu fiz um de cem, depois um de quinhentos. Aí depois eu fazia de mil e mil, né? Aí depois, quando o canal se tornou em proporções maiores, né? Há um tempo atrás, né? Porque eu tive vários problemas com o canal. E aí, não tem como a gente voltar. Dificilmente a gente vai voltar como era antes. Mas, quando o canal tava grande, né? Tava uma proporção muito boa, eu fazia o vídeo das conquistas da gente, né? Porque o canal meio que se torna uma família, tá ligado? Ali, todo dia, um jogando com o outro, um ajudando o outro. Então, faz parte também, né? É um papel a ser desenvolvido. Daí eu falei, ó, fazia uns vídeos, tipo fazendo a retrospectiva do ano, né? Tantos milhões de views, tantos inscritos, tantos vídeos falando sobre. Fazia vários vídeos desses, né? Eu tenho outros aqui também, ó. 6 milhões de views, 1.500 vídeos, 25k de subs. Na verdade, o termo sub pra YouTube é errado. Por quê? São inscritos, inscrições, né? Acho que em inglês significa subscriber. Mas, no português, é inscrito. Na Twitch, é subscriber, subscrição. Ou seja, inscrição paga. Aqui no YouTube, inscrito é de graça, entendeu? Então, meio que isso é errado. Mas, é um termo pra poder diminuir que as pessoas utilizavam, né? A mania do brasileiro querer inglesar tudo. É, eu acho isso tenso, né? Mas, o português brasileiro deveria ser mais valorizado. Pro AdSense, né? Aqui, ó. Até agora tá 26 mil visualizações, né? Mas, com certeza, vai chegar em Sense. Se Deus quiser, fé em Deus que vai dar, né? Beleza. Desde o... De que eu postei, né? Você viu que pegava pouquinha view, tal, 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 tal. Quando chegou nesse ano... É... Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Janeiro. Aí, ó. Aumentou 1.800 views. Aí, deu... É... 2,45 dólares. Ou seja, a proporção é menos de 0,1%. Triloco. Vamos conferir aqui, ó. Fevereiro. 6,9 mil. Né? Aí, deu 8 dólares e 38 centavos. Isso daqui varia muito. Da categoria do seu canal, da categoria do vídeo, é... Muitas coisas. Das pessoas que tão assistindo, do local onde elas estão assistindo. Tudo na vida é isso. É muitos detalhes, é muitos fatores, né? Pra poder dar certo. Então, a cabeça explode. Você não tem uma fórmula mágica pra poder seguir, né? Pra poder... Não tem uma fórmula mágica pro sucesso, que isso, que aquilo. É muito difícil. É muito específico. Entendeu? Claro que tem, assim, coisas que lhe aproximem. Mas, de fato, de ponta a ponta, 100% certeiro, não existe. Pelo menos, até agora que eu saiba, não, né? Beleza. Aí, quando chegou em março, papocou. Pum! 49 mil, até agora, né? E acho que aumentou mais. Porque se tá em 100 mil e antes não tinha os outros... O outro valor, né? Acho que vai atualizar ainda e vai acrescentar mais muitos mils aí, né? E aí, até agora, em 49 mil visualizações, rendeu 44 dólares. A proporção tá a menos de 0,1%. Entendeu? Mais ou menos aí, né? É, porque esse seria 49 dólares se fosse 0,1%, né? Ou posso estar me confundindo? Não sei. Mas, como eu falei, essas porcentagens, o que você vai receber, varia em muitos fatores, né? Eu tô falando aqui no meu caso, nesse vídeo, na minha categoria do meu canal, enfim. Porque o que acontece? Todas essas visualizações, nem todas são monetizadas. Porque ou o próprio YouTube não joga um anúncio pra pessoa, né? Antigamente, agora eu até que vejo mais anúncios, né? Pra ser sincero. Mas, antigamente, era muito ruim de aparecer anúncio, né? Tem outros fatores também, que o vídeo não tem 8 minutos. Quando tem 8 minutos, você pode colocar vários anúncios, né? Durante o vídeo, né? E outro fator também é que as pessoas colocam programas de bloquear anúncio mesmo, né? Porque tem gente que se incomoda e tal. Mas, a situação dos comentários mesmo, da pessoa nem querer assistir o vídeo de 1 minuto pra poder ter um benefício, né? Tipo, economizar dinheiro do jogo, se divertir. São experiências que, a depender, não tem nem valor, não tem nem preço. Entendeu? Aí, fica sacaneando, é foda. As pessoas têm que ser mais conscientes, né? E esse vídeo é até errado, porque o jogo é pago, é tipo uma versão pirata, né? Crackeado. E aí, é complicado, velho. Mas, ao mesmo tempo que faz mal, faz bem. Aí, não é 100% mal, né? Aqui, a gente, no caso, tá prejudicando a empresa. Mas, como a empresa é multimilionária, é muito complicado isso. É muito complicado mesmo, né? E aí, mas tá aqui, né? Enfim, aí, esse foi o resultado, sacou? Do AdSense desse vídeo e tal, né? Já tem uma noção quanto é que ele vai pegar com 100 mil visualizações. Beleza? Beleza. E aí, eu tinha outros vídeos próximos, né? Como eu falei, 74 mil, 69, outros aqui de GC e de outro jogo aqui que eu jogava, né? Tem bastante visualização e aí é mais ou menos nessa métrica. E no TikTok aqui, ó, vai tá na descrição também pra vocês olharem. Eu tô postando vídeo frequente no TikTok, porque é vídeo mais curto, né? Dá menos trabalho pra fazer do que o YouTube. E aí, foi esse vídeo aqui, ó, de quando eu era estagiário, trabalhava em uma empresa de equipamentos odontomédicos hospitalares, manutenção, instalação, várias coisas, né? Nesse ramo. E aí, eu vi de uma autoclave, né? Tinha terminado o ciclo. E botei na descrição, nem tá quente. Entendeu? Aí, o cara aqui pegou, mencionou. Não pode colocar água com ela ainda quente, estragar autoclave. Que dó. Pra quem não sabe o que é autoclave, é uma máquina de esterilização a vapor. É utilizada pra esterilizar instrumentos cirúrgicos, manicure, algumas que é o certo, na verdade, a se usar, né? Mas, digamos assim, as que tem uma estrutura melhor, utilizam autoclave. Geralmente, as daqui de baixo, as que estão começando, que tem um salãozinho pequeno, podem usar álcool, sei lá, pra poder esterilizar. Porque esse equipamento é consideravelmente caro. Mas o certo é esterilização a vapor com a autoclave. Entendeu? Aí, eu peguei e respondi o comentário dele aqui, ó. Resumindo, sim, não pode. Aí, eu peguei e expliquei o motivo, né? É, falei aqui, ó. É o famoso choque térmico. É diminuindo a vida útil, tanto da resistência, que tem uma resistência debaixo da curva, né? É, da resistência, quanto da curva. Porque tem uma curva de metal, né? Que aí, a resistência vai lá, por baixo da curva, e esquenta a água, e a câmera fechada gera o vapor. Enfim, quem entende de química, tá ligado. Porém, nesse caso, era uma situação de emergência, para esterilizar instrumentos cirúrgicos. Ou seja, ia ter uma cirurgia, entendeu? Deu um problema na autoclave, chegou lá pra poder resolver logo isso. Então, tinha que agilizar o lado. Então, uma vez na vida, acho que não dá problema, entendeu? Ainda mais em uma situação dessa de emergência, entendeu? Aí, foi feito isso por conta disso. Tem outras formas também de esfriar, né? Não só com água, é álcool, álcool em gel, são várias formas, entendeu? Tem vários macetes aí, pra poder... Vários armengues. Eu complementei. A resistência do chuveiro sempre tem que estar com água corrente, para não queimar. Diferentes tipos de resistência com a mesma função, aquecer água. É resistência, mas com aplicabilidade diferente, né? Tipo, a resistência do chuveiro tem que estar sempre com água corrente, para não queimar. Já essa daqui, não. Tá ligado? Se jogar água na cuba, pode comprometer ela. Então, é bem louco, né? Essas variações. E aí, isso acontece em vários outros ramos. E é isso aí. Por exemplo, o vídeo do YouTube demorou 4 anos pra chegar aí em 100k de visualizações. Claro que isso não é a regra, né? Mas, colocando aqui a grosso modo, né? E do TikTok, em... Sei lá, tem quantos dias que eu postei isso daqui? Dois dias atrás. Em dois dias, gerou 100k. Ou seja, pra você viralizar no TikTok é muito mais fácil. Só que o impacto, a proporção que o YouTube tem, eu acho muito maior. Entendeu? E aí, é muito mais difícil também, né? Ou seja, eu tive monetização lá no YouTube, né? Porque meu canal já é antigo, já tem monetização e tal. E aqui no TikTok eu não tenho monetização, né? Então, ou seja, esse 100k é sim uma conquista. Mas, como é? Eu não recebi nada dele. Nem visibilidade. Porque, por exemplo, o vídeo lá do YouTube, as pessoas se inscreveram no canal e tal. E aí, tá, tipo, gerando um efeito bola de neve, um efeito dominó, tá ligado? Aqui no TikTok não tem tanta essa proporção. Pessoas seguem, curtem, estão presentes aqui, né? No meu perfil do TikTok. Mas, não vão estar tão presentes quanto lá no YouTube, entendeu? Então, são... É muito complicado essa diferença das plataformas, como elas funcionam. Por exemplo, aqui no TikTok tem muita tag, muito hype. Um vídeo é muito empurrado por música também, né? Vocês, quem conhece, sabem. No YouTube não tem esse negócio de, ah, música famosa vai empurrar o vídeo. Não tem isso não, pai. É tag, é o assunto do vídeo, é thumb. Hã? É, tem direitos autorais, nem pode botar música boa, né? É, tipo, assim que as pessoas costumam mais ouvir, né? Então, é muito mais complicado. É só um... É outra parada. É que nem o negócio da resistência, né? Os dois são vídeos, os dois... É... Tem áudio, som, tal. Áudio e som é quase a mesma coisa. Então, a ordem dos fatores altera o produto, né? No final das contas, é diferente. E aí, finish aqui, se ficou faltando alguma explicação aí. Lança a braba, ok? E camisa do GTA, Auckland Thug Life. Ó. Thug Life. Faltou aquele. Como antigamente era o óculos e o charuto baseado. Valeu, galerinha. Um abraço aí pra todo mundo. Muito obrigado a todos. Tem muito conteúdo aí. Se for pegar todas as lives, todos os vídeos que eu vi só no YouTube. Ave Maria. Os netos ainda vão estar assistindo o vídeo. Mas tem muita edit de live pra fazer também. Tem muita coisa no TikTok. Mas é da hora. Acompanha aí, que é só sucesso. Valeu. Tchau. 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 Tchau.